Você já ouviu falar do Programa de Qualificação das Atividades Não Presenciais do IFSC, o PQANP? Ele foi criado pela Pró-Reitoria de Ensino em 2020, durante a pandemia, e busca dar apoio técnico aos docentes para a produção de conteúdos e organização de ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Com recursos próprios, foram contratados designers educacionais, coordenadores de eixo tecnológico e de campus e intérpretes de libras para a execução de todo o trabalho. Na primeira etapa do programa, realizada de novembro do ano passado a julho deste ano, foram qualificados 1.600 objetos de aprendizagem, entre textos didáticos, slides, podcasts e mais de 900 videoaulas, sendo que parte delas agora conta com a tradução em libras. Foram ainda criados 80 ambientes virtuais de ensino e aprendizagem no Moodle, materiais que poderão ser acessados por estudantes, servidores e, claro, a comunidade externa. Se interessou pelo programa? Ainda dá tempo de participar e ter seus materiais qualificados. Fale com a equipe do seu campus ou pelo e-mail que está no final desse vídeo. Programa de Qualificação das Atividades Não Presenciais do IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina. A pessoa não possui uma enzima. A chamada lá em chá do átomo, um átomo que um dos átomos, um dos átomos, um dos átomos, um dos átomos, Obrigado.